Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a Petro, a criptomoeda venezuelana que era lastreada em barril de petróleo do campo de não sei que lá, não sei de onde lá na Venezuela e que surgiu como uma grande inovação no mercado de criptos, olha só, uma cripto com lastro, não é isso que dizem que o dinheiro tem, tem que ter lastro? Pois é, tinha lastro e olha só o que aconteceu, faliu a moeda, na verdade mais do que faliu, a gente está falando aqui de um rug pull, acabou a criptomoeda se você foi uma das pessoas que acreditou no Maduro, no comunista, você acreditou no comunista e comprou a criptomoeda, meus parabéns, você teve o que merece, já era Vamos falar sobre isso, essa notícia foi sugerida por Ateu, graças a Deus, Barba do Peter está suja com Doritos e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Pois bem, olha que coisa, quem imaginaria isso? Quem imaginaria que uma criptomoeda inventada por um cara que quebrou o país dele completamente pegou um país rico? A Venezuela era um país rico aqui na América do Sul, aliás, não só na América do Sul, no mundo inteiro era um país que tinha uma qualidade de vida muito boa e coisa e tal, e uma riqueza de petróleo enorme E lógico, o socialismo, meu amigo, consegue quebrar qualquer coisa, né? Quebraram a Venezuela completamente, ele e o Chaves Mas aí, quando foi lá em 2018, com toda a onda, né? Porque em 2017 o Bitcoin tinha subido bastante tinha tido uma valorização enorme Ih, caramba, a criptomoeda é legal, o pessoal confia nessa coisa Mas tem gente, isso é uma reclamação que eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar aí Não que o importante da criptomoeda é ela ter lastro, porque não tem lastro Por isso que não funciona, qual é o lastro do Bitcoin e coisa e tal E aquele negócio, por mais que a gente explique para as pessoas que esse negócio de lastro é uma ilusão Não existe isso, nenhuma moeda tem lastro, o real não tem lastro, o dólar não tem lastro Houve uma época que o dólar tinha lastro, houve uma época que o dólar era lastreado em ouro, né? Até 1900 e alguma coisinha, 1925, se não me engano, era lastreado diretamente no ouro Era conversível, você podia trocar aquela moeda por ouro Aí depois isso acabou com a Primeira Guerra Aí depois teve um outro acordo, que era o acordo de Bretton Woods Que era conversível, mas já não era diretamente conversível Era lastreada, mas não era diretamente conversível Só bancos centrais que poderiam trocar dólar por ouro, né? Então a pessoa normal não poderia Então isso ainda durou até 71, até agosto de 71 Que foi quando acabou também Bretton Woods A partir daí o dólar não tem mais nenhum lastro O dólar do lastro é a confiança que você tem nos políticos americanos A verdade é essa O lastro do real é a confiança que você tem nos políticos brasileiros É, cara, você está confiando no Lula, boa sorte aí para você Tem um pessoal aí dizendo, está vendo o dólar? O real está se valorizando e coisa e tal Eu falei, é, vai lá, compra mais real Eu vou continuar com o Bitcoin, você pode comprar os real aí se você achar bom, né? Enfim E ainda tem gente que está pior do que isso Porque pior do que você confiar em político brasileiro É confiar em político venezuelano Particularmente numa ditadura como a do Maduro, né? É do Chaves também, a mesma coisa, né? Enfim, isso aqui foi o anúncio da entrada em operação da criptomoeda Petro A criptomoeda da Venezuela lastreada em petróleo Entra em operação, olha só 20 de fevereiro de 2018 Então a Venezuela ativou, olha só Terá como lastro 5,342 bilhões de barris de petróleo Um sistema mais justo E que a ideia é que a criptomoeda vai funcionar para todo mundo E a Venezuela se coloca na vanguarda do futuro Não, meu amigo Isso aqui só mostra que a Venezuela não entendeu o que é criptomoeda Criptomoeda E eu nem gosto mais desse nome Porque tem tanta criptomoeda de vagabundo aí Que de golpe e coisa e tal Que eu prefiro falar só Bitcoin A ideia do Bitcoin é justamente ser imune a Estado Por quê? Porque como eu estou falando para vocês O lastro do real é os políticos brasileiros O lastro do Bolívar venezuelano São os políticos venezuelanos Da mesma forma que o Petro Ou seja, não muda nada Não tem diferença nenhuma Para que você vai fazer uma cripto Se continua tendo uma pessoa tomando conta? O lastro daquilo é a confiança que você tem naquela pessoa Só o Bitcoin é diferente O Bitcoin não tem isso O Bitcoin, quem é que criou o Bitcoin? O Satoshi Nakamoto Ninguém sabe quem é Sumiu no mundo E as pessoas Não tem ninguém que gerencie o Bitcoin Eu falei sobre o risco da BlackRock há alguns dias Mas aparentemente isso é um risco Mas não está consolidado ainda Então não tem ninguém que gerencie o Bitcoin Quem decide para onde é que o Bitcoin vai É a comunidade Bitcoin como um todo Se você não quer uma alteração que foi feita no código do Bitcoin Você não instala o Bitcoin na sua máquina Então a versão nova do Bitcoin na sua máquina Enfim Então o Bitcoin de fato é descentralizado E esse é o valor da criptomoeda É justamente ser imune a governos Mais do que governos Ser imune a uma entidade central Porque se você tem uma entidade central emitindo aquela moeda A sua confiança, o valor que tem essa moeda É essa entidade central Quanto você confia nessa entidade central E lógico, um país emitir uma criptomoeda Estava na cara que era o país que ia controlar a coisa toda E adivinha o que aconteceu? Um escândalo de corrupção enorme Então ele botou aqui, olha só 100 emissões extraordinárias 82 milhões de dólares, eu imagino Estarão disponíveis para pré-venda iniciada na terça-feira Olha só É baseada na riqueza do campo 1 do bloco Ayacucho Da faixa petrolífera de Orinoco Olha que coisa bonita Olha um lastro bonito, né? Coisa e tal E ó Se alguém acreditou nisso Na época eu falei Vocês estão acreditando nisso aqui O pessoal até falou aqui Não, porque no primeiro dia aumentou o valor Eu não sei o que lá Que teve uma oferta e aumentou o valor Pode acontecer, né? Tem maluco que compra criptomoeda Na expectativa de subir Acaba subindo um pouquinho O cara fica todo feliz, né? Coisa e tal Mas eu falei Você tem que ver no longo prazo No longo prazo Não vale nada E é o que aconteceu mesmo aqui No final das contas Esse aqui é o símbolo da Petro Ela foi a falência Por quê? Porque ela era ligada A uma chamada superintendência de criptoativos A Sunacrip Que era uma empresa criada pelo governo Ou seja, não tem nada mais longe Do que a ideia da criptomoeda Do que essa experiência venezuelana O que eles fizeram foi uma corruptela da coisa Criaram uma criptomoeda Que era controlada por um órgão estatal Aí adivinha o que aconteceu? Teve um escândalo de corrupção O cara que... Aqui, ó Esse aqui é o procurador da Venezuela O Tarek Confirmou Que o ex-superintendente de criptoativos Foi preso Devido ao envolvimento Em uma rede de corrupção Ou seja, o cara pegou o dinheiro no bolso dele Deu uma banana pra todo mundo Padrão de governo Isso daí Governo é corrupção A essência do governo É a corrupção Tem gente que acha ruim Que não que o governo Se não tivesse corrupção Funcionaria Mas, amigo, se não tivesse corrupção Não tinha governo O governo existe pela corrupção Enfim No final 21 pessoas foram detidas Acusadas de corrupção E coisa e tal E a verdade é que A Petro já não está mais operando Já não tem mais nodos operacionais Então se você tem a Petro Na sua carteira aí Eu desejo pra você Muito boa sorte E lamento informar Que você Recebeu o que você pagou Ou seja, é exatamente isso que se espera De uma criptomoeda estatal Criptomoeda estatal, meu amigo É isso daí mesmo E olha Se prepara Por quê? Porque já tem um monte de banco central Querendo fazer a mesma coisa Tudo bem que Você pode dizer que a confiança Que a gente tem No banco central da Venezuela É particularmente baixo O banco central brasileiro Está querendo lançar Uma CBDC também Que é basicamente isso daqui É uma criptomoeda Bancada pelo governo brasileiro Você pode dizer que talvez O governo brasileiro Gerencie melhor um pouco isso Porque, né Você pode ver pela experiência O real está na merda Mas não está tão na merda Quanto o Bolívar venezuelano Então, assim Dá pra ver que lá na Venezuela Eles são particularmente ruins Em gerenciar moeda Aqui no Brasil São ruins também Mas um pouco menos, né Enfim Ninguém acreditou no token Aqui parece que a Venezuela Tentou que o PEP Adotasse o Petro Como moeda deles Tentou forçar a população A usar o criptoativo Mas ninguém quis isso daí O que fizeram muito bem Porque, como eu falei Ninguém confia É isso que a criptomoeda Quer resolver É isso que o Bitcoin Quer resolver É justamente você ter um dinheiro Sem precisar confiar Numa entidade central Que gerencia esse dinheiro Então, é isso que o Bitcoin tem de valor Enfim É só o que já era esperado mesmo Que a Petro fosse pro saco Quem comprou isso daí Meu amigo Mereceu Obrigado por assistir o vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere se tornar Patrocinador Com valores A partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro Abaixo Para saber as condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela E se inscrever 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 E se inscrever